Olá! Bem-vindo ao canal! Eu sou a Rosana Fortunato e no vídeo de hoje eu vou estar montando uma mesa usando todo esse material aqui que eu já selecionei. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, se inscreve, dá uma curtida e compartilhe com os amigos, tá bom? Então, vamos lá à montagem da mesa? Então, para essa mesa, é uma mesa para um almoço de domingo, para você reunir a família, né? Quando estão todos sentados à mesa, é uma hora que é uma oportunidade para estar conversando, para o diálogo da família. Então, a mesa posta é uma coisa muito boa para unir a família no momento que você está conversando ali. Todo mundo tem a correria, né? no dia a dia, no trabalho, os filhos estudam. Então, é um momento que todos estão em casa e podem se desvincular, né? De televisão, de videogame, de internet. Então, é uma coisa muito boa para se praticar, para unir até mesmo a família. Então, vamos lá nos detalhes dessa mesa. Eu selecionei um jogo americano, ó, listrado em amarelo, que é a cor desse ano, é a cor que está em destaque, é o amarelo e o cinza. Então, eu escolhi esse aqui, listrado, muito bonito. Um porta guardanapo também, é... com pássaro, cerâmica, né? Em tom de amarelo. E eu vou usar dois guardanapos, um amarelo e um branco, né? Que eu vou fazer uma composição com ele. As taças bico de abacaxi, em tom âmbar. E aqui, esse jogo de pratos, muito bonito, olha. Que é o nosso prato decorado, né? Com flores. Ele é bem colorido, ó. Tem rosa, amarelo. Então, eu vi essa pegada aqui com o amarelo e o âmbar. Fica bem bonito. Os nossos talheres de bambu. Aí, eu peguei umas jarrinhas, né? Com flores amarelas. Um porta azeite. Esse aqui também. É tipo uma petisqueirazinha de limão, do limão siciliano. Que pode usar pra um queijinho, pra algum molhinho, né? E aqui nós vamos estar utilizando nessa mesa. E mais os passarinhos também coloridos. Em torno de rosa, pra combinar com essas louças, né? Que estamos usando hoje. E também, esses corações, que são também porta... Tá, pra botar porta-có, botar as coisas em cima. Que fica muito bonito. Dá um toque na mesa, né? Nós vamos usar ele aqui. Então, agora nós vamos começar a montagem. Então, vamos começar a montagem da mesa, né? É sempre com a roupa de mesa. Como hoje é uma toalha americana, eu vejo usar ela dessa forma. Eu vou estar usando ela. Caetinha aqui, ó. Ela tem esse babatinho muito bonito, com uma renda, né? Aí ele vai ficar penduradinho assim. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, os nossos pratos. Bem floral, bem divertido pra essa época de verão. Que dá, assim, um ar mais tropical, né? Agora, vamos usar as taças. A taça, lembrando, né? Sempre que fica do lado direito. Então, vamos colocar nossas taças. Os nossos talheres. Faca lá do direito e o garfo do lado esquerdo. Então, vamos lá. Então, como nós vamos usar dois guardanapos, eu vou usar o branco. Ele tem uma renda, né? E eu vou usar o amarelo sobre ponto. Olha. Vou juntar os dois guardanapos e vou fazer essa dobra, ó. Com cinco pontas. Primeiro, você dobra nesse lado. Dobra o meio. Aí, você faz outra prega aqui, ó. Dobrou essa ponta e a ponta de cá. Aí, vamos botar o nosso porta guardanapo. E ele fica, assim, cheio de pontinhas, olha. Como se fossem vários guardanapos. Fica muito bonito. Dá um volume ao guardanapo. Ajeitamos. E colocamos do lado esquerdo do prato. E colocamos do lado esquerdo do lado esquerdo do lado esquerdo. E colocamos do lado esquerdo do lado esquerdo. E colocamos do lado esquerdo. Se inscreva no canal 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 E até lá E até a próxima E até a próxima